É ele o estivador Seu swing é o suor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão Areire de confusão na pele Tem jubiabá seu protetor Toda nega faz amor com ele Toda branca tem maior tesão Areire de confusão na pele Tem jubiabá seu protetor Falta o hino guerrear É de canto e de samba É como no coração Luta pela divisão Música Na boca do manguerrei Despediu-se um grande amor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Uma bala cega sem destino Foi no peito do trabalhador Esse era o sonho do menino Balduíno sempre vencedor Jubiabá, bababá, bababá, bababá Jubiabá Falta o hino guerrear Jubiabá, bababá, bababá É de canto e de samba Jubiabá, bababá, bababá É como no coração Jubiabá, bababá, bababá Luta pela divisão Jubiabá, bababá Jubiabá Jubiabá Jubiabá, bababá, bababá Jubiabá Jubiabá, bababá, bababá Jubiabá Jubiabá, bababá, bababá Jubiabá 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 Jubiabá, bababá, bababá Jubiabá Jubiabá Jubiabá, bababá, bababá Subiaba, bababa, bababa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL